Deslandy Productions Aqui é copo um drama e se me tá fiel Se gostar com o mundo tá bom e quer Tô feia no dux e no nasce Morde o goleiro nasce essenza emique Taqui como está com o trago Se vos hago e súm. O que é que tá abo Bvoà Ehh No pisame est señora Street Ouce ça me pega eلم Portame é que sou mãe?! Perdón ti é sable Cuba me despeja estreme Me dá respeto Então manda och Thiago Ami nunca invention Trago mi que ese bote grew sem ti to rightly pero Cubò Me t' assegui O que é mais permitido, é muita história assim O que é mais assim é dar com amor, não está fácil Se sentir que luta, então não está meio que Botanho em algo com gente, é que eu sei que é break Fake love, é coisa me está hate Ora, pois está bom, dog, não está mostrado de de Pero, baby, me tem que ir, tu vai Sentir-me bom, agora me corra com o meu trabalho O rei, aqui, xiquibo, eu estou a la paz A mim, abro um cabo, mas sim, logo, mãe Para que con puntra me simita fie Se vózano meu rumbo, tá bom, me que O que eu falo, não scienceпura Pode moler, não disse, isso me que Para que com pTO, puntra Se vózano esse rumbo, fica a bo Para que púntra me anjurba, muito mais claro Para que com púntra sim, vózano amém por simbo Vózano cada vez, babá de coitancy-dolo Bossa com cada vez que bota bini me te sintiolou Bota bonita vista hora solo ba a tardi Cada dia me guapa, guapa e riba e a ma tanque Bota unique, bota bohor, cerca a mim Lepo maia e guibala, bota mi deporte preferi Bote ma pisa, bote raçom que me te canta No a douche, nota importa é fama Bossa bonbon, conta com bomique casa By the way, do na creche de ano, sunti pa su papa Pa qui copontra a mi sinita fie Si bossa bonbon, conta bomique No faya no douchi, no no sié Bote ma pita, conta com bomife Pa qui copontra a mi sinita fie Si bossa bonbon, conta bomique No faya no douchi, no no sié Bote ma pisa, bote raçom que me te canta Pa qui copontra a mi sinita fie Si bossa con sumco, conta bomique Abo, abo, abo Eh, 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 eh Bota unique, bota unique, bota unique No faya no douchi, no faya no douchi Bote ma pisa, bota unique, bota unique, bota unique Si bossa con sumco, conta bomique Abo, 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 abo Bota unique, 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 b